Música Só amanhecer, eu e você, noite no ar Só amanhecer, eu e você, noite no ar Como brinca no sol, o aço sem fim Como o meu farol, a sua vida não surgiu Assim eu vou ser, eu e você, noite no ar Assim eu vou ser, eu e você, noite no ar E eu e você, noite no ar Música O ar olhando o céu Como um beijador Estreirei no ar Prazer de amor Estreirei no ar O ar olhando o céu O ar olhando o céu Estreirei no ar Estreirei no ar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho